RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito de equações diferenciais e vamos ver que a função exponencial pode ser solução de muitas equações. Por exemplo, nós temos aqui a equação dy dx igual a 3y e queremos uma solução particular quando o x é igual a 1 e o y é igual a 2. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. E a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é resolver esta equação, que é uma equação diferencial separável. O que significa isso? Significa que nós conseguimos separar de um lado o dy e o y, e do outro o x e o dx. E eu posso fazer isso dividindo ambos os membros da equação por y e também multiplicando ambos os membros por dx. Com isso, eu vou ficar com 1 sobre y dy igual a 3 dx. Agora sim, nós separamos y e dy em um lado e separamos o dx do outro. Claro que a equação não tem um x explícito aqui, né? Mas se tivesse, eu também colocaria desse lado. E para resolver essa equação, eu posso integrar ambos os membros dela. E qual é a antiderivada de 1 sobre y? É ln do módulo de y. Então, aqui, ln do módulo de y é a integral de 1 sobre y. Isso porque a derivada de ln do módulo de y é igual a 1 sobre y. E qual é a integral dessa constante em relação a x? É 3x mais uma constante c, porque temos uma integral indefinida. E vamos analisar essa igualdade? Note que nós podemos reescrevê-la como uma potência. Basta aplicarmos a definição de logaritmo natural. E com isso, o módulo de y vai ser igual a e elevado a 3x mais c. E, claro, como nós temos uma base elevada a uma soma, nós podemos reescrever isso como e elevado a 3x vezes e elevado a c. E como aqui nós temos uma constante elevada a outra constante, o resultado disso vai ser outra constante, que eu posso chamar de c também, mas deixando claro que o valor desse c é diferente desse. E, claro, eu só estou fazendo isso porque eu quero conhecer a estrutura da solução geral. Então, isso vai ser igual a c que multiplica e elevado a 3x. E, claro, aqui nós temos que o módulo de y é igual a c vezes e elevado a 3x, o que nos diz que nós temos que aplicar a definição de módulo. Então, o y é igual a c vezes e elevado a 3x, ou menos y é igual a c vezes e elevado a 3x. E, se multiplicarmos essa equação por menos 1, nós vamos ficar com y igual a menos c vezes e elevado a 3x. Claro, eu não sei qual é o valor de c, se é positivo ou se é negativo. Por isso que eu abri em dois casos, mas nós vamos escolher essa equação aqui. Ou seja, vamos assumir que o c seja positivo. E o y é igual a 2 quando o x é igual a 1? Deixe-me reescrever isso aqui. Então, 2 é igual a c vezes e elevado a 3, porque 3 vezes 1 dá 3. E, se eu dividir ambos os membros dessa equação por e elevado a 3, nós vamos ter que 2 vezes e elevado a menos 3, porque eu já inverti e elevado a 3 aqui, é igual a c. E, agora, que encontramos ele, podemos substituir nessa solução geral para encontrar a solução particular. Então, vamos ter y igual a 2 vezes e elevado a menos 3, vezes e elevado a 3x. E, como aqui nós temos uma multiplicação de potências com a mesma base, nós podemos repetir a base e somar os expoentes. Então, eu vou ter 2 vezes e elevado a 3x menos 3. Essa aqui é a solução particular para essa equação diferencial separável. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!